Música Música Ukasema andoa, unasema kukatalana Ukasema kukatalana, unasema kulipwa mbosho Música 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 Eu não sei o que é o Catalano Eu não sei o que é o Catalano Eu não sei o que é o Pampocho 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 Como se encanta, neighbour dos formedos Não tem necessidade de ser renovado Aí existem pessoas que fazem da sua casa Mwendi gizuri bile inanzaka Njo bile vide namwisho yake Mapendo nita kula chunguru Yadupa mawazo na mtoko Mwana kapantano apana kuwarankoji Sino chuta sinda kumoza mjia ya mapendo Apana kutupa mtoto wa maimai na maja kumokeja Amwikala kempa kapisengo kumaisha Lakini inatama ya mtu Kwanini kwaisha tunakumandoa Nakukatalana kisha yake Nakukatalana kisha yake Mukasema ndoa unasema ku katalana Nakukasema ku katalana unasema ku lipamposho Nakukatalana kisha yake Nakukatalana kisha yake KAMU KAMU KAMU